Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E com a entrada nesse vídeo, vou falar muitas novidades e notícias aí do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 12 Acessado a usar o spray nananana dentro de um túnel vulcânico, tá? Então para pegar esse Fortbyte você precisa ter liberado o spray da categoria 57 do passe de batalha Quando você liberar, é só você entrar naquele túnel bem perto do vulcão Onde ficava ali também bem perto de o Templo dos Tomates Você encontra o Fortbyte logo da sua frente É só você usar o spray na frente dele que você libera ele exatamente como estou demonstrando nesse vídeo Super fácil de pegar o Fortbyte, ok? E bom, outra novidade é sobre novos modos por tempo ilimitado No vídeo de ontem eu falei sobre 5 modos que tinham sido encontrados nos arquivos Só que logo depois os leakers encontraram mais 15 modos Ou seja, 20 modos por tempo ilimitado que se encontram nos arquivos E serão lançados ao longo das próximas semanas Muitos modos por tempo ilimitado mesmo É claro que eu não vou falar todos eles aqui pra vocês Porque eu acho que não tem tanta necessidade Vou falar os que eu achei mais interessantes 5 deles pra ser mais específico Um dos modos se chama Purple Rain Eu acho que é assim que se fala Que será o modo solo E só terão itens da cor roxa Ou seja, itens da raridade épica E na descrição fala o seguinte Que nesse modo o círculo da tempestade se move mais rápido E o farm dos materiais aumenta também Outro modo que eu achei bem interessante Se chama The Blues Esse modo é praticamente a mesma coisa que eu acabei de falar Também no modo solo Só que nesse modo Ao invés de ser itens épicos da cor roxa Serão somente itens raros da cor azul Outro modo legal Se chama Team Splash Down Esse modo será Esquadrão E diz o seguinte na descrição Usando somente balões de água Bexiguinhas no caso né E suas espertezas Dois times grandes lutam Para a vitória royale No modo cheio de ação Onde o primeiro time A atingir o alvo específico de kills Vence a partida Ou seja Pelo que parece Será muito parecido com o modo equipe tumulto Só que na verdade Não terão armas nesse modo E sim somente Bixiguinhas de água Uma parada bem bem interessante Outro modo bem diferenciado Se chama Headshots Only Como o próprio nome já diz Nesse modo Você só poderá causar dano nos inimigos Acertando na cabeça Dano no corpo Não vai causar absolutamente nada E esse modo Será no solo E o último modo Que eu achei bem interessante Falar nesse vídeo Se chama Storm Chasers Esse modo é Esquadrão E diz o seguinte na descrição Pule do ônibus de batalha Direto para sua nova prancha de surf Use granadas de impulso Para quicar seus inimigos Dentro da tempestade Corra contra a tempestade E outros surfistas Para ser o último a ficar em pé Então quando esse modo Por tempo ilimitado For lançado Vai chegar junto com ele no jogo Um novo veículo Que no caso É uma prancha de surf E é claro que esse modo Vai chegar durante o evento do verão Já que prancha de surf Não combina com o verão E tudo mais Só que é claro que esse modo Vai ser por tempo limitado Ou seja o veículo Também vai ficar por tempo limitado No jogo Mas de qualquer forma Se você gosta de surfar Fique ligado Porque o modo vai chegar no jogo em breve Com esse estilo de surf E tudo mais E eu não duvido que a prancha de surf Fique permanente no jogo até né Por exemplo A mesma coisa aconteceu Com o Drift Board Ele foi lançado no jogo Para ser um item por tempo limitado E somente no modo específico Só que o pessoal gostou tanto Que ele acabou ficando permanente no jogo Então quem sabe a mesma coisa Pode acontecer com a prancha de surf Não dá para duvidar Não é mesmo? E bom rapaziada Outra novidade que eu separei aqui Na verdade uma polêmica Envolvendo a skin do A Temporal Na última atualização Foi encontrado nos arquivos Uma skin do A Temporal Na versão praiana Eu até fiz um vídeo aqui no canal Falando dos vazamentos E eu citei essa skin E eu até pedi a opinião de vocês A respeito dela Tá ligado? Já que o A Temporal Era para ser uma skin exclusiva Da quinta temporada Do passe de batalha Mas pelo visto Ela será lançada na loja Com um estilo diferente Muitos de vocês comentaram Que não gostaram disso Muitos comentaram que nem ligam E muitos acharam até que interessante Só que é o seguinte Tem muita gente acreditando Em um boato De que a skin do A Temporal Na versão de Praia Será dada de graça Como um novo estilo Para quem já tem a skin do A Temporal Na conta E que ela será vendida Na loja somente Para quem não tem a skin do A Temporal Mas isso não é verdade Tá? Porém tem muita gente acreditando Olha esse post feito lá no Reddit O cara comentou exatamente isso Que a skin do A Temporal De Praia Será de graça Para quem já tem a skin dele Na conta Mas essa parada Ficou tão polêmica Que um próprio membro Da Epic Games Respondeu esse usuário Falando o seguinte Só queria esclarecer Algumas informações erradas Sobre a skin Do A Temporal Praiana Essa skin É uma skin separada Que estará disponível Para compra na loja De itens Ou seja Se você tem a skin do A Temporal Lá do passe Da Temporada 5 Não importa Você vai ter que comprar Essa skin novamente Na loja Por 1500 bucks Caso você gostou da versão Praiana dela Por isso eu quero dar um ponto final Nessa história Porque eu sei que muita gente Estava com essa dúvida De que seria uma nova skin Ou se seria um novo estilo E tá explicado Ela será uma nova skin Vendida na loja Custando 1500 bucks Já que se trata De uma skin épica Então deixa nos comentários A sua opinião O que você achou Dessa decisão da Epic Games Em colocar uma skin Do passe de batalha Novamente nessa temporada O que era pra ser Uma skin exclusiva Lá da 5ª temporada Eu quero saber As opiniões de vocês É claro que não é a mesma skin Mas é praticamente igual Já que só tem um estilo Diferente né Vamos combinar Mas bom manos Agora eu quero falar Uma curiosidade bem interessante Pra quem não sabe Hoje dia 20 de junho Completa exatamente Um ano Do lançamento De um dos itens lançáveis Mais queridos da galera Atualmente no Fortnite A bomba de fedor Isso mesmo Exatamente um ano atrás Esse item Foi lançado no jogo E eu lembro muito bem Que na época Que o item foi lançado Ele não era tão usado Como é hoje em dia Porque uma vez Não tinham tantos campeonatos E o competitivo do jogo Era muito diferente Do que hoje em dia Hoje em dia manos No final das partidas Restam sei lá 40 jogadores Numa pequena Cefisone Ou seja A bomba de fedor Era um item super potente No final das partidas Mas uma vez O competitivo era muito diferente E também não tinha tantos campeonatos Por isso o item Não era tão usado Tá ligado É até legal te falar isso Porque dá pra gente perceber Que o competitivo do jogo Mudou demais De uns meses pra cá Por isso Deixe embaixo nos comentários Se você lembra Do lançamento da bomba de fedor Ou não E se você né Jogava antes dela Você já está se tornando Um jogador velho no jogo né Mais de um ano que o item foi lançado Realmente faz um bom tempo já E agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre o cura cura Que foi o item lançado Na atualização dessa semana Um item épico de cura Que pelo jeito A maior parte da galera Gostou desse novo item Tá ligado Porque ele mexe com funções Que não tem Em outros itens de cura Por exemplo Ele cura instantaneamente Ele pode curar seus amigos E até mesmo Jogadores nocauteados Muito interessante de verdade Mas a galera já descobriu Um bug com esse novo item Que ele não funciona Quando você está usando uma moita Olhem só esse vídeo aí Postado lá no Reddit Como deu pra perceber O novo item cura qualquer coisa Menos a coitadinha da moita né Foi excluída a culpa total aí Da Epic Games Mas é claro que esse bug Será corrigido super em breve Porque o próprio membro Da Epic Games Falou o seguinte Que eles já estão investigando esse erro E que será corrigido Já nas próximas semanas aí Ou seja Fique tranquilo Caso você goste bastante De usar a moitinha Ok E outra parada Que eu separei hoje São todos os Fortbytes Liberados na semana 6 Toda quinta-feira Eu trago aqui No resumo semanal Dos Fortbytes Pois bem Sexta-feira passada Liberou o Fortbyte 49 Que você encontra Na caverna do Trog Que fica lá No bioma de neve do mapa Quando você entra na caverna Você encontra Uma pequena casinha de madeira O Fortbyte Tá bem ali Onde estou mostrando no vídeo Logo depois Liberou o Fortbyte 14 Que você encontra No parque de trailers Esse parque Fica entre o Super Shopping Cabana Solitária Um local bem antigo no mapa E o Fortbyte Está logo ao lado De uma árvore Logo depois Liberou o Fortbyte 20 Que é um local oculto Na tela de carregamento Da semana 6 Esse local oculto É na torre do relógio Lá em Torre Sneu Tá Lá em cima No topo da torre Você encontra o Fortbyte Facilmente O Fortbyte número 30 Você encontra Entre colinas assombradas E parque agradável Ele fica bem no meio De duas grandes montanhas E bem ali Tem dois pinheiros bem grandes O Fortbyte Fica bem no centro Desses dois pinheiros O Fortbyte 58 Você libera usando o gesto Trombone e Tristonho Em Margens Snobbs Então você precisa Ter liberado o gesto Aí do passe de batalha Você equipa ele Vai até aquela última casa De Margens Snobbs Que foi totalmente destruída Pelo monstro Na frente dela Tem o Fortbyte É só você usar o gesto Que você libera o Fortbyte Facilmente O Fortbyte 59 Você tem que usar o emoji DUR No restaurante Pé de pizza Então é a mesma coisa Você precisa ter liberado Esse emoji do passe de batalha Você equipa ele Vai até lá no super shopping Lá no Pé de pizza Você encontra o Fortbyte Facilmente É só você usar o emoji Na frente do Fortbyte E você o libera O Fortbyte liberado ontem É o de número 48 E você precisa usar A picareta Vozareta Para destruir o gnomo Ao lado de um trono No topo de uma montanha Então é a mesma coisa Que o de antes Você precisa ter liberado Essa picareta do passe de batalha Você equipa ela Vai até o topo Daquela montanha Bem perto da aldeia alegre Onde tem algumas bolas De râmina ali em cima também Logo ao lado de uma pedra Tem um gnomo Você quebra o gnomo Usando a picareta E você pega o Fortbyte Tranquilamente Então esses foram todos Os Fortbytes liberados Na semana 6 E é claro que o Fortbyte Liberado hoje E eu falei aqui Logo no início do vídeo Então dá uma boa conferida Caso você pegou Todos eles liberados Na semana passada Para você não ficar Tão perdido assim Quando chegar no final Temporado E não acumula tantos Fortbytes Assim fica cada vez Mais difícil E por fim Grisar A última ação Que eu separei nesse vídeo É sobre a Copa do Mundo Hoje é amanhã Dia 20 e 21 E estará acontecendo A última semana Dos torneios online Da Copa do Mundo No caso A semana 10 Que é do modo dupla Ou seja Todas as últimas vagas Para os sinais da Copa do Mundo Serão preenchidas Até o final dessa semana E aqui no Sérgio Brasileiro Tem apenas uma vaga Então com certeza Vai ser muito disputado Muitas emoções Estão por vir Então comenta aí também Para quem você está torcendo Qual dupla você quer Que garanta a última vaga Aqui do Sérgio BR Para os sinais da Copa do Mundo Deixe nos comentários Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo As suas opiniões Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje O que você achou Dos modos por tempo limitado Que serão lançados Muito em breve E com um deles Vai chegar também Novo veículo no jogo Que é uma prancha de surf Comente aí o que você achou disso E também a sua opinião Sobre a polêmica Da skin do Temporal A versão praiana Que será lançada na loja Como uma nova skin E não será um estilo de graça Para quem já tenha A skin do Temporal Aí na conta Daquele antigo passe de batalha E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades E também para o amigo seu Que adora a bomba de fedor Para eles ficarem sabendo Que esse item completa Aniversário de um ano Aí já a estreia No Fortnite Battle Royale Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui